Hoje, 7 de julho de 2021, quarta-feira, está no Alcomando Popular, na apresentação hoje de Júlio Massilva. Na produção tem a Daniele Damasceno, as imagens de Vanderlei Araújo, o áudio tem o DJ Plínio. E no Twitter temos o Iverton Nairon e também o Eric Romulo no Master. Lembrando que estamos ao vivo também pelo Facebook, se você quer que acompanhe a gente aí pela internet, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência e da sua preferência. No programa de hoje, nós vamos acompanhar já aqui no nosso programa sobre a semana do artesanato caxiense, que começou no último dia 5 e segue até dia 9. Já já a gente fala sobre este assunto. Você vai ver também que caxienses, maranhenses e brasileiros são todos convidados a votar nas 7 maravilhas de Caxias Maranhão. Já já a gente fala sobre este concurso, muito legal, inclusive. Temos também o quadro Sem Rodeios com o Caio Mota. E ainda uma entrevista com o Wilson Guilherme sobre o Fórum da Cultura Popular. Já já a gente conversa sobre esse tema, que também é um fórum que vai reunir aí muitas entidades da sociedade civil organizada. Essas e outras informações, agora aqui no Comando Popular. Muito bem, boa tarde, boa tarde mais uma vez para você que, a partir de agora, se liga na nossa programação, na programação do Sistema Guanaré de Comunicação e a gente começa o programa falando sobre uma briga de vizinho. Gente, briga de vizinho é um negócio sério, viu? Dizem que não é para a gente se meter muito, não. Às vezes acaba em coisa e foi no que deu, viu? Uma briga de vizinho acabou em morte, lá no Cangaleiro. Vamos entender melhor esse assunto com o Roberto Maia? Por volta já das três horas da tarde desta terça-feira, uma briga, uma discussão envolvendo dois vizinhos foi registrada ali na primeira travessa do Angelim, no bairro Cangaleiro. Nessa confusão aqui, na delegacia compareceu a irmã da vítima, do senhor Raimundo da Silva Brito, que registrou um boletim de ocorrência relatando o fato que foi citado desta confusão. O Raimundo da Silva Brito, de 53 anos, brasileiro, natural de Vargem Grande, que foi a vítima, ele já levou aí um tiro e a pessoa, o autor, segundo as informações que estão aqui no boletim da polícia, o infrator Raimundo Borges da Silva, de 44 anos, também foi deferido com um golpe de facão. Inclusive, tem fotos do momento dessa confusão, onde as pessoas populares registraram. Ele se encontra aqui, no hospital Gentil Filho, foi submetido a uma cirurgia e está fora de perigo. Com relação ao envolvimento da vítima, o senhor Raimundo Silva Brito, que foi morto, não temos mais detalhes com relação ao velório, mas foi uma confusão generalizada. Segundo as informações preliminares, foi decorrente de uma biqueira, né? Que fica próximo à residência aí já do senhor, da outra parte envolvida, do senhor Raimundo Borges da Silva. Ele está fora de perigo e essas informações que a gente recebe aqui, dessa noite, no hospital Gentil Filho. Com as imagens de Águas Cis, Roberto Maia, para a TV Guanaré. A gente, a causa de morte, às vezes, por uma besteira acontece, ou seja, tem gente que faz tempestade no copo d'água. E assim, tem situações que muitos só estão, os ânimos, eles ficam sendo atiçados no dia a dia. E às vezes, por um copo d'água, alguma coisa, só querem um motivo para começarem a briga. Não sei se foi o caso, mas o fato é que essa briga de vizinho resultou em uma morte. E assim, a gente espera aí que as pessoas se entendam, né? Infelizmente, a gente precisa dizer aqui uma coisa. Muitas pessoas, às vezes, essas situações acontecem porque tem alguns que não querem respeitar regras. Não querem respeitar o espaço do outro. Todo atrito, ele tem a ver exatamente com isso. É quando você vai além daquilo que você quer o seu espaço. Às vezes, é o seu direito. Quando você vai além do seu direito, você interfere no direito do outro. E aí, isso aí ocorre no trânsito. É quando, às vezes, o cadeirante quer usar o seu espaço, que está lá reservado o espaço para o cadeirante. E não tem lá o espaço para o cadeirante. A pessoa chega, põe o carro no lugar que não deve. E aí, a pessoa vai reclamar, então, em busca do direito, às vezes. Então, geralmente, quando um invade o direito do outro, acaba o resultado disso aí. Então, o ideal é que cada um conheça realmente até onde pode ir. Será se a pessoa podia estar mexendo lá na biqueira do outro lá? Não sabe. Isso aí é a polícia que vai entrar no caso a partir de agora, que agora é competência da polícia judiciária. Então, é a polícia da investigação. Polícia civil. Vamos esperar aí que as investigações possam responsabilizar quem mereça ser responsabilizado. Ok? Obrigado, Maia. Gente, olha só. Esse concurso, ele é maravilhoso. É maravilhoso por vários motivos. São sete vezes. Por sete vezes, ele é maravilhoso. Então, nós vamos escolher as sete maravilhas de Caxias. Concurso que é da Prefeitura de Caxias, organizado aí pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico. E os caxienses, os maranhenses e os brasileiros são todos convidados a votar nessas sete maravilhas. Tem várias opções. O concurso vai até o dia 30. Confere mais detalhes. O concurso municipal das sete maravilhas de Caxias foi lançado durante cerimônia no Centro de Cultura. É uma criação da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude. O principal objetivo é destacar as riquezas de Caxias. Imagine mil pessoas visitando, se alimentando todo dia e visitando o nosso artesanato. Vai ver o que existe de belo, o que existe de bonito e automaticamente vai ter nisso um ponto para poder comprar. E levar o nosso artesanato muito mais longe. Toda cidade que se preze, que tem turismo como fonte de renda, ele precisa ter as lembranças do seu município. O evento foi uma das atividades em comemoração aos 185 anos de emancipação política de Caxias. 185 anos de emancipação política da cidade de Caxias, uma cidade histórica, uma cidade rica em cultura e no seu patrimônio histórico. E o resgate desta data é de suma importância para o nosso município. Para votar, basta acessar o site da Prefeitura, caxias.ma.gov.br, até o dia 30 de julho. Um projeto que conta com vários parceiros. A gente pede que todo mundo participe e chame as pessoas para participarem, porque é importante nós marcarmos esses sete pontos. Esses sete, é na verdade só a primeira edição. Sete maravilhas de Caxias, porque daí nós vamos estar podendo propagar os principais pontos. Porque nós queremos trazer o mundo para conhecer Caxias. E começa tudo daí e vem muita coisa boa aí. Parabéns aí à Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico. Essa é a sequência. Eu falava antes, era o contrário. Mas essa é a sequência agora. E assim, essa é uma parceria da Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria de Cultura, com a empresa Quatro Cantos Turismo. Então, é uma parceria importante que está fazendo com que a gente possa escolher. E ao entrar no site aí da Prefeitura, você vai ver do lado direito, do lado direito você vai ter a possibilidade de mostrar, de ver aí os pontos. Nós temos várias categorias. São sete categorias. Você vai escolher aqui. Na primeira categoria são os bens arquitetônicos. Aí temos os bens naturais e hídricos, as igrejas históricas, as praças da cidade, os bens gastronômicos, as ruas e avenidas, as tradições e os costumes de Caxias. Então, em cada uma dessas categorias, você vai ver aí várias opções. Então, eu escolhi alguns aí. Eu acho que o Natal Iluminado deve ser uma das sete maravilhas, na minha avaliação. Eu não estou induzindo você. O legal disso aqui é que aqui você pode fazer boca de uva. Você pode dizer, olha, é legal isso aqui. Agora, se você não conhece algumas, uma sugestão. Que tal você ir lá comprar a linguiça caseira, provar da linguiça caseira e depois dizer, votar, fazer a votação. Porque até dia 30 você pode apreciar algumas coisas. Agora, a cultura nossa é muito rica. Nós temos a dança do Lili, temos várias outras aí. Temos o Bumba Boi, temos o Reisado. Você pode escolher uma delas. Enfim, você pode... Tem várias opções. Tem avenidas, as grandes avenidas. Para mim, uma das avenidas que merece é essa aqui, a Alexandre Costa. A Alexandre Costa hoje é o ponte da cidade. Se a gente for analisar... Agora, se você quer olhar para um outro lado, que é o lado histórico, o lado... Aí você vai para uma outra rua. Enfim. E aí você vai poder avaliar. Se você quer... Olha as praças. Eu acho que a Praça Dom Luiz Marelinho hoje é uma das praças mais bonitas que a gente tem. Mas tem a Praça da Bíblia, que é bonita também. Temos a Praça do Panteão, que você já prestigia o lado histórico. Temos o Panteão da cidade, que são os poetas lá. Então, você pode escolher as igrejas da cidade. Eu achei muito bacana a São Benedito. Está bonita. Está bonita. Mas, se você quiser escolher a mais antiga, você fica à vontade também. Cada um tem a forma de escolher. Então, o importante é votar. Então, você, ao clicar aí nesse botãozinho verde que tem ao lado da foto, você já vota. Dentro de cada categoria. Só lembrando que quando você aperta... Você vota uma vez aí nos bens naturais. Votou uma vez, você já não pode mais votar aí. Você só pode votar nos demais, viu? O legal é isso. Que o sistema, o codificador aí, soube elaborar direitinho. Parabéns ao Assunção, que é o elaborador dessa página. Assunção, que é a parte técnica aí da Prefeitura Municipal. Parabéns. E é isso, gente. Vamos acessar, vamos divulgar. Não só os caxienses podem votar. Pessoas que estão fora do Brasil, mas que conhecem a cidade e tal, manda para lá. Manda para ele. Dá uma olhada aí. Faça aí o seu voto. O legal... E só lembrando, é até o dia 30 e a gente pode divulgar no Brasil inteiro até lá. Dia 1º de agosto, dia da adesão de Caxias à Independência do Brasil, o prefeito de Caxias vai poder anunciar o resultado das sete maravilhas. E aí a gente vai poder, por meio da Secretaria, ter, Secretaria de Cultura, ter um roteiro. Colocar no calendário cultural da cidade, ou seja, o roteiro turístico das sete maravilhas. E aí vai poder dar uma opção para os turistas. O legal é que a Secretaria está pensando o turismo já de uma forma muito atrativa. Estão sendo preparados agora os guias turísticos da cidade. É um outro projeto interessantíssimo. O nome é Caxias Turística, o nome. Então, essas pessoas estão sendo preparadas para que no 1º de agosto, você que queira conhecer as igrejas da cidade. A história dessas igrejas. Você vai ter um guia lá na sua frente, lá para poder explicar. E em breve, cidade inteira vai ter guias. Esse é só o primeiro passo. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. E eu tenho empresas aqui da cidade que já estão explorando esse turismo. Domingo passado, eu fiz uma reportagem onde a Messilene foi contratada por uma empresa turística da cidade para ser guia. Ela mostrando as igrejas, mostrando as praças e tudo. Então, isso pode gerar um mercado. Nossa cidade é muito rica em história. Nosso patrimônio histórico e tudo. Temos muito a mostrar. E tinha gente de Bacabal, tem até um venezuelano que estava acompanhando lá. Então, assim, a gente precisa mostrar a nossa cidade e as riquezas que a gente tem. Muito bem, a gente segue aqui com o programa Comando Popular, trazendo mais informações. Abertura de inscrições para o seletivo... É o Senar, né? O Senar que está abrindo matrículas. É Senar ou Senac? Senar. Senar mesmo, né? É o curso técnico em agropecuária. Quem tem as informações é o Jardel Almeida. Olha aí. Bom, está aberta as inscrições para o curso técnico em agronegócio aqui em Caxias, pela instituição Sanar. Ela que funciona aqui em Caxias, dentro do Sindicato dos Produtores Rurais do Município. Para se inscrever, é pelo site da instituição sanar.com.br. Eu conversei com a coordenadora do polo técnico aqui de Caxias, a Tayane Duarte, e ela conta para a gente os detalhes sobre esse curso. Bom, o curso técnico em agronegócio é mais um viés que o Senar tem de atuação. Ele é um curso que tem o público subsequente, que é o pessoal que já concluiu o ensino médio. E ele é voltado para o homem do campo também. Quando vai fazer inscrição, lá no edital tem a parte do público prioritário, que é justamente o homem do campo. Só que é um curso aberto também para pessoas do meio urbano, tem público geral. E é um curso com duração de dois anos, tem certificação. Quando você concluir esse curso, você sai pronto para o mercado de trabalho. É um curso semi-presencial, contendo uma carga horária presencial de 20%, onde essa carga horária é distribuída entre aulas práticas, saída de campo, de acordo com cada disciplina ministrada. A Senar é uma instituição mantida pelos agricultores do estado do Maranhão. E aqui em Caxias funciona há quase 30 anos. O Senar, ela oferta, leva a aprendizagem para o homem do campo. Tem capacitações em todas as áreas possíveis que se imaginar para o meio rural. Capacitações na área de bovino, caprino, suíno, na área de produção de hortaliças, dentre outras. Então, o homem do campo que precisa se capacitar, eles podem estar nos procurando. Que a gente está à disposição para ajudá-lo. Os interessados devem se inscrever pelo site. Qualquer dúvida, pode procurar aqui a instituição na região central de Caxias, na rua Benedito Leite, próximo à Praça Gonçalves Dias. Eu volto com você aí no estúdio. E, se não me falo a memória, aquele prédio ali é o prédio do Sindicato Rural. É o Sindicato Patronal da cidade de Caxias. Eu estou olhando aqui a grade desse curso, ele é muito interessante. Ele tem aqui, sobre, você tem acesso à informática, agricultura familiar, associativismo, gestão de agronegócio. É interessante. Então, parabéns aí a essa instituição que está ofertando. Quem gosta aí do agronegócio, falando em agronegócio, só para ressaltar, hoje, na Câmara Municipal, foi aprovado a mudança de nome da Secretaria de Agricultura do município de Caxias. Hoje, o nome atualmente é Secretaria de Agricultura e Pesca do município, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Então, agora vai ser Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Agronegócio. Pesca e Agronegócio. Então, vai aumentar esse agronegócio porque vai permitir que a Secretaria possa receber dinheiro vindo de emendas parlamentares. Então, como ela não é uma ordenadora de despesas, ou seja, é uma Secretaria que precisa de alocação de recursos. Mas não era possível porque ainda não tinha essa mudança na lei e os vereadores fizeram isso. Então, agora, só lembrando que esse é um projeto do Executivo. O Executivo apresentou na Câmara, a Câmara aprovou, volta para o Executivo, ele sanciona e aí já passa a valer. E já tem... essa é uma ideia muito interessante porque a Secretaria, ela não tem recursos hoje, por exemplo, eu falo antes, até esse exercício, até esse ano, o município não destinava recursos diretamente para ela, fundo a fundo, ou seja, não caía dinheiro do fundo, por exemplo, da arrecadação municipal, não caía nada. Mas se o prefeito Fábio Gentil, a partir de agora, quiser colocar dinheiro, e aí essa discussão já está bem avançada na Câmara, está em articulação com a Câmara Municipal e Executivo, para que a Secretaria de Agricultura possa ter um fundo, ou seja, possa ter um pequeno percentual do bolo financeiro. Inclusive, o orçamento do município está na Câmara para ser votado. A expectativa é que os vereadores possam destinar 1% do recurso do município para cair na Secretaria de Agricultura. E isso aí vai permitir, por exemplo, que quando uma máquina quebrar, a máquina quebra, a Secretaria tem dinheiro para poder consertar a máquina. Isso aí vai ser muito interessante. E comprar até máquinas novas. Enfim, e um deputado que queira enviar recursos, vai poder enviar. E assim, não só ela vai receber o PAA, porque hoje, só para você ter uma ideia, a Secretaria recebe o programa e transfere para o agricultor a oportunidade que chega. Mas ela não pode quase criar nada, nenhuma possibilidade nova, às vezes, porque não tem esses recursos. A gente espera que isso possa mudar e a gestão está interessada nisso. O legal é isso, viu? Os agricultores vão agradecer demais. Isso aí tem o... O prefeito Fábio Gentil já demonstrou interesse em fazer um PAA municipal. Eu tenho o PAA, que é o nacional, o recurso vem. E hoje, me parece que cada agricultor pode vender até 5 mil reais aí, 5, 6 mil reais para o município. E aí, ele comprovando, o governo federal paga para ele. Só lembrando, esse dinheiro não passa nada pela Secretaria de Agricultura. Cai direto no bolso do agricultor. Cada um tem um cartão que recebe. E assim, a intermediação da agricultura, gente, é fundamental. É uma secretaria hoje, ocupada aí pela secretária Luciana Soares, técnica, entende da área. E se a agricultura, o vereador Torneirinho que está conversando é sobre essa possibilidade de, em articulação com o Executivo, tirar 1% do orçamento do município e botar lá. Pô, cair desse dinheiro é uma mão na roda para os agricultores. A agricultura caixenses vai ganhar muito. Tomara que esse esforço possa render esses frutos aí, viu? Muito importante. E a gente tem ainda, dá para rodar? Gente, olha, a Polícia Federal, ela está fazendo uma operação de combate a fraudes aí no INSS. Tem gente, a pessoa morreu e a pessoa pega o documento dessa pessoa, aposenta como se ela estivesse viva e fica recebendo dinheiro. Que falta de vergonha. Vamos acompanhar aí. A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, dia 5, uma operação em todo o estado do Maranhão, uma operação visando desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes relacionadas ao INSS, benefícios do INSS. Essas pessoas, na verdade, são benefícios fictícios e eles fraudam a documentação. A polícia cumpriu 15 mandados judiciais, foram cumpridos nas cidades de Teresina, Miguel Leão, ambas no estado do Piauí e também Vitorino Freire e São Luís no estado do Maranhão. Essa operação, ela conta com o apoio do Serviço de Inteligência, da Previdência e também Trabalhista e contou com a participação de 40 policiais, tanto do Maranhão quanto do estado do Piauí. E ainda a terceira vara federal de Teresina, que também ajudou nos trabalhos. Mais uma ação da Polícia Federal no estado do Maranhão e do Piauí, enfrentando essa, é uma outra problemática relacionada aí à segurança e, principalmente, segurança de dados. Algumas pessoas pegam documentos de pessoas que já faleceram e tentam burlar a legislação. Muito bem, está aí. E a polícia continua com aquela operação do tráfico de drogas, narcotráfico. Dia desse aí, todo mundo se espantou, né? Na cidade, de repente, a Polícia Federal baixa na cidade de Caxias e tal. Quem diria que a gente ia ter aquilo ali na cidade, né? Ninguém imaginou que tinha algo parecido. Pois é, e a Polícia Federal continua fazendo esse trabalho de investigação aqui no estado do Maranhão. Outras cidades também já estão sendo alvo dessa operação. Imperatriz, Pedreiras, também estão seguindo. Esse trabalho continua em todo o estado. A impressão que dá é que é a mesma quadrilha, só que está desarticulada. Ela está dispersa no estado do Maranhão. Mas a polícia está no pé dessa turma aí. Só ainda na Polícia Federal, a Polícia Federal também está investigando, a partir de hoje, tráfico internacional de menores. Uma pessoa, um brasileiro, ele foi para Bangladesh, país localizado aí no sul da Ásia, e quando chega lá, ele vai sair daqui com a promessa. É igual as pessoas que saem daqui para o sul do país. Não, você vai lá, você vai ganhar muito bem, você vai estar num lugar, você vai ficar hospedado não sei aonde, não sei o quê. Chega lá, é outra conversa. Tem empresas que fazem isso ainda, infelizmente, aqui na nossa região. Mas, nesse caso, é tráfico de menores. E a pessoa sai daqui com uma promessa e, quando chega lá, é outra coisa totalmente diferente. A pessoa vai ter que trabalhar, às vezes, em condições similares à de escravo. Outras situações, a pessoa pode ser aliciada e ser explorada sexualmente. Ou seja, depois que você sai do país, você fica sem chão. E as pessoas, infelizmente, tem muita gente, muitos criminosos fazendo isso. E é bom que as pessoas fiquem atentas, não vão cair em conversa... A gente conversa aquelas facilidades, né? Quem vem de facilidade, não entra não, porque não faz sentido. Ainda nessa... Só um destaque aqui, porque está repercutindo no mundo inteiro isso aí, né? Hoje, dia 7, o presidente do Haiti foi assassinado hoje. Problemas lá na área da segurança do país e a miséria, gente. Veja a que ponto as pessoas... A situação se agravou tanto no Haiti que o presidente foi morto hoje. Então, a mulher dele está hospitalizada, recebendo atendimentos. Complicado, viu? Muito complicada essa situação. Você vê aí, quando as pessoas não têm oportunidades, e aí a situação fica descontrolada. Vira anarquia. É uma situação muito problemática que o povo haitiano está enfrentando. Agora vamos aqui, voltando aqui para a nossa... Já vai para o intervalo? Então, em seguida, a gente vai trazer essa informação relacionada à promoção de policiais. Já, já, depois do intervalo, a gente volta. É um minuto só. Já, depois do intervalo, a gente vai trazer essa informação relacionada à promoção de policiais. Já, depois do intervalo, a gente vai trazer essa informação relacionada à promoção de policiais. e aí, depois do intervalo, a gente vai trazer essa informação relacionada à promoção de policiais. Ou, depois do intervalo, a gente vai atraves... E aí 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 E aí